Vem pra cá, vem pra cá, Douglas Fernandes volta com a gente. Pessoal, o Douglas vai trazer a história aí de um homem que foi preso por agressão. E o motivo, o Douglas conta. Um motivo fútil, viu, Branquinho? E mostra também a intolerância das pessoas diante de um trânsito agitado, que é o trânsito aqui da capital. Neste caso, um idoso de 65 anos acabou sendo agredido por uma outra pessoa de apenas 37 devido a um pequeno acidente de trânsito que aconteceu ali na Avenida Anhanguera, na esplanada dos Anicuns. Quem vai dar mais detalhes pra gente, porque o 38º Batalhão esteve lá no local, é o Tenente Luiz Alexandre, que vai explicar primeiro a dinâmica deste acidente e teria algum motivo, lógico, que não tem pra agressão, pra que este homem tomasse essa atitude de agredir esse idoso? Boa noite. Exatamente. Boa noite a todos. Esse senhor, ele vinha trafegando ali pela Avenida Anhanguera e foi fazer uma conversão à direita. O indivíduo que vinha atrás dele, não se atentando a essa situação, veio a colidir ali o para-choque dianteiro com a carretinha dele que ele vinha conduzindo, que não tinha, o sinal de seta não estava ali funcionando. Em decorrência desse acidente ali, eles começaram a discussão acalorada. Em seguida, esse indivíduo que bateu na traseira, ele foi tentar sair e novamente colidiu ali com o veículo desse senhor. Ele desembarcou do veículo e o agrediu com um soco na boca. As equipes do 38º Batalhão foram acionadas, chegaram até o local rapidamente. E ali, esse indivíduo foi conduzido para a delegacia e vai responder pela lesão corporal a esse senhor de idade. Diferente, além da agressão, o trânsito lá ficou muito tumultuado, justamente porque os veículos ficaram parados ali no meio da pista. Exatamente, uma situação que nunca vai ser a melhor solução, nunca vai ser a agressão. Todos nós aí, quando nós saímos de casa, quando nós saímos do nosso trabalho, nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. Então, sempre o melhor caminho vai ser a calma e a melhor forma de resolver esse tipo de conflito ali vai ser a conversa e, se necessário, acionar a polícia militar que nós faremos ali essa intermediação. Nesse caso, o agressor foi levado para a delegacia. O que aconteceu? Ele foi conduzido para a delegacia e ele responderá ali pela lesão corporal leve em decorrência desse soco que ele machucou a boca desse senhor e ele responderá um termo circunstanciado de ocorrência. Agora, o que chama a atenção foi que populares chamaram, acionaram a polícia naquele momento de fragilidade desse idoso. Exatamente. O 38º Batalhão, ele tem um contato muito próximo com a população. A gente aí, do 38º, na pessoa do Tenente Coronel Paulo, temos grupos de WhatsApp que os cidadãos ali, o comerciante, ele consegue entrar em contato com a viatura muito rapidamente. Então, isso facilita e ajuda muito a nossa prestreza ali para prestar um serviço de qualidade para a população. Tenente, como o senhor disse, um caso que poderia ter sido resolvido com apenas um diálogo, poderia se transformar num caso bem mais grave. Exatamente. Esse indivíduo aí, ele agrediu esse senhor. Se ele cai no chão e bate a cabeça, ele poderia responder ali por uma lesão corporal seguida de morte e dependendo da situação, até por um homicídio. Isso serve de lição porque as pessoas têm um pouco mais de paciência no trânsito. Exatamente. Sempre vai ser a melhor opção. E agora também, esse rapaz vai ter que responder a justiça agora. Sim, ele ainda, além de ser responsabilizado criminalmente por essa lesão corporal, o outro indivíduo ainda pode reclamar os danos civis aí também. Tenente, muito obrigado pela participação. Obrigado aqui também ao Taciso, que está acompanhando o senhor. E fica aí, né, o Branquinho, né, a intolerância das pessoas, infelizmente, diante de uma situação que poderia ter sido resolvida apenas com o diálogo. Muito bom.